Olá pessoal, bem-vindos à nossa cozinha, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Ana Costa e hoje eu irei preparar com vocês a primeira receita, aproveitando a oportunidade, a época de festa junina. Então, para você que pretende comercializar, nós iremos fazer aquele amendoim doce que fica super crocante, uma receita super simples, mas que faz muito sucesso nessa época de festa junina. Nós iremos colocar o amendoim em um recipiente que possa ir ao micro-ondas e iremos levar ao micro-ondas na potência máxima por 2 minutos. Retiramos do micro-ondas, iremos misturar e em seguida voltaremos ao micro-ondas e colocaremos mais 2 minutos. Após esses 4 minutos, nós iremos retirar do micro-ondas, acrescentar açúcar, água, chocolate em pó e um pouquinho de fermento. Iremos voltar o nosso amendoim ao micro-ondas a cada 2 minutos. Vai variar muito de acordo com cada micro-ondas. Então, nós vamos sempre colocando a cada 2 minutos, mexendo, mais 2 minutos, mexendo até que o nosso amendoim crie essa casquinha, fique bem crocante. Iremos colocar em uma forma para esfriar e em seguida iremos embalar. Bom pessoal, esse é o resultado final da nossa receita. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Uma receita super simples de se preparar, micro-ondas, então ajuda demais. Uma dica bem bacana aqui, caso você vá comercializar em saquinhos, é bem importante deixar esse amendoim esfriar totalmente para que ele não tenha umidade e não perca a crocância tão rapidamente. A validade, se você fizer o resfriamento correto, são de mais ou menos 10 dias, você vai ter crocância nesse produto e qualidade. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais e eu te espero na próxima receita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho